Marília Mendonça, legista da Aparecer sobre causa da morte Confira essa história O médico legista do Posto Médico Legal de Caratinga, Pedro Coelho, apontou que a causa da morte da cantora Marília Mendonça Foi muito provavelmente um politraumatismo contuso provocado pela queda do avião no último dia 5 de novembro O médico afirmou que as outras quatro vítimas fatais do acidente também podem ter sofrido de politraumatismo Que é uma causa de morte comum entre vítimas de mortes violentas A confirmação irá atestar que as cinco vítimas morreram de forma instantânea Pedro Coelho disse que ainda aguarda o resultado de exames complementares Que deve sair em até 20 dias De acordo com o médico, esses exames irão definir se o piloto Geraldo Medeiros E o copiloto Tarcísio, pessoa viana, não teriam sofrido, por exemplo, algum tipo de mal súbito É preciso descartar ou confirmar, por exemplo, se o piloto ou o copiloto passaram mal durante o voo Se tiveram ou não um mal súbito, disse o G1 Em Belo Horizonte, estão sendo realizadas análises neurológicas e cardíacas dos profissionais E aí E aí E aí O que é isso?